Rapidinho, eu tenho um canal no YouTube chamado Qualabronca. Tem mais de 5.200 vídeos e mais de um milhão de visualizações e seis anos de trabalho. Qual parte da história do PSDB está registrada nesse canal? O que eu estou gravando hoje, ainda se for possível, hoje à noite eu baixo no canal www.virtube.com.br Qualabronca. E quem não teve a oportunidade de vir aqui e quiser ouvir o que foi dito hoje nessa reunião, parte da minha. Às vezes eu pego parte desse vídeo e coloco no seu Facebook. Você divulga junto da sua própria rede. É uma forma de multiplicar isso daí. Agora a pergunta. Marco Antônio Villa, um historiador bastante combativo, diz, ou nós acabamos com o projeto criminoso de poder do PT, ou ele acaba com o Brasil. O senhor concorda com isso em primeiro ponto? Outra questão que se fala. O Chacrinha dizia, esse é um...